Um bebê de um ano e dois meses foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros de Aracruz após se engasgar. Um susto, né? Apesar desse susto, a criança passa bem e se recupera no hospital, como nos conta a repórter Luana Santos. Aconteceu mais uma vez lá em Aracruz. Uma criança, um menininho de um ano e dois meses, chegou completamente desfalecido ao quartel do Corpo de Bombeiros após ter engasgado. Quem levou a criança desesperada até o quartel foi a babá dele. As imagens da câmera de vídeo monitoramento do quartel do Corpo de Bombeiros mostram todo o desespero e toda a ação. Isso aconteceu porque o capitão Furieri, que é o capitão lá da sede de Aracruz, percebeu que uma mulher chegou completamente desesperada, dirigindo ao quartel. E ele resolveu analisar a situação para ver o que estava acontecendo. Quando ele reparou que realmente se tratava dessa criancinha de um ano e dois meses que havia se engasgado. Ele logo pegou a criança ali em seus braços e começou a tentar fazer essas manobras. Só que a situação era tão grave que ele não conseguiu. Ele entrou para dentro do quartel e com a ajuda de outros militares continuaram fazendo ali as manobras para tentar desengasgar aquela criança que havia broncoaspirado. Foi necessário também a ajuda do SAMU nessa ação. Com a dificuldade que teve para fazer essa criança retornar, ela foi encaminhada até o hospital de Aracruz. E lá os militares confessaram também que não achavam que a criança ia sair dessa devido à gravidade que foi aquela situação. Só que na manhã desta quinta-feira eles foram surpreendidos com os pais das crianças que haviam enviado um vídeo do Bernardo. Feliz, alegre e vivo. Graças a Deus aí essa situação terminou bem. Foi desesperador, mas terminou bem. Então a gente vê como é importante saber agir, o que fazer em situações desse tipo. Devolvo para vocês aí no estúdio. Gente, bate um grande desespero, né? Que bom que a Babá conseguiu encontrar o socorro aí do Corpo de Bombeiros.